Falta de tudo, não sei de nada Tiaguinho, um verdadeiro fenômeno em todo o Brasil, recebeu uma homenagem grandiosa no Domingão com Hulk neste domingo e não conseguiu conter a emoção. O episódio, dedicado ao projeto Tardezinha, contou com a participação de figuras como Rafael Zulu, Carol Peixinho e familiares do talentoso artista. Em um momento emocionante, uma amiga do casal revelou que foi cupido dos dois e que foi responsável por juntar o casal. Carol e do Tiago, eu preciso contar de uma história que foi baseada na insistência do Tiago. Um ano antes deles começarem a namorar e se conhecerem, ele quase que diariamente me mandava mensagem pedindo para eu conseguir um encontro entre os dois. Eu já sabia que eles iam conseguir se conectar de uma maneira muito bacana, porque o Tiago, sendo pisciano, ele tem esse lado emotivo, esse lado muito romântico. E a Carol, ela é uma ariana porreta, porque ela é baiana também e ela é uma pessoa que gosta de viver. Então eu pensei, cara, eu acho que vai dar um casamento muito perfeito ali dessas duas personalidades. Eu desejo todo o amor do mundo para vocês. É cada vez mais companheirismo, cada vez mais cumplicidade, que vocês sejam cada vez mais felizes e que seja eterno quanto dure e que dure para sempre. A gente se conheceu, passamos a noite conversando, né? Nesse dia a gente ficou. E aí dividimos um sorvete, que ele chegou até a comentar há pouco. E depois eu dei uma sumida, não foi, amor? É, mas eu, como bom brasileiro, não desisti. Eu dei uma sumida, eu falei, será que é isso mesmo e tal? Mas eu vi que, desde aquele momento, eu vi que ele tinha algo ali diferente, sabe? Vocês juntos são superpoderosos e eu gosto muito, faço votos. Que vocês cresçam e multipliquem. Se inscreva no canal e ative o sininho. E fique por dentro de tudo o que acontece no mundo dos famosos.